Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Ele estava internado no Hospital Pilar em Curitiba. Atualmente não estava passando muito bem. Ficou dias em tratamento, mas devido à idade avançada, infelizmente acabou não resistindo. A família não divulgou o motivo da sua morte. Estamos falando do jornalista Silvio Sebastiani. Além de trabalhar no meio da comunicação, ele foi fundador do MDB paranaense. Foi um político. Ainda gravou DVDs e escreveu quatro livros. Atualmente Silvio estava com 92 anos de idade. Nossos besmes a todos os seus familiares e amigos. Descanse em paz. Silvio Sebastiani